Na companhia desta dupla, que sabe misturar, eu diria, como ninguém. E é por essas e outras que eles são a cara do Brasil. Extremamente talentosos, esses compositores são criativos ao extremo e uniram o útil ao agradável. É a combinação perfeita, eu acho, em qualquer nível. Quero que vocês curtam comigo, Léo Verão e Daniel Freitas. Quero que vocês curtam comigo, Léo Verão e Daniel Freitas Não consegui fugir Dizer pra ir com calma não acalma mais o coração Te ver tão perto e estar tão longe não é mais a solução Devo estar apaixonado por não conseguir fugir Será que alguém pode explicar Que tudo que eu falei não bastou Que antes de começar acabou Dizer pra ir com calma não acalma mais o coração Te ver tão perto e estar tão longe não é mais a solução Devo estar apaixonado por não conseguir fugir Será que alguém pode explicar Será que alguém pode explicar porque eu não consigo dormir Então diz pra mim Então diz pra mim O que tanto te faz pensar E o que tanto te faz pensar E o que tanto te faz pensar E o que tanto te faz pensar Diz pra mim Então diz pra mim Que tudo que eu falei não bastou Que antes de começar acabou Quis pra mim Quis pra mim É assim É assim É assim Minhas pequenas crianças, obrigado por terem vindo aos dois Agora, olha, não é que seja uma coisa de espantar, não é por aí Mas eu digo o seguinte, vocês fazem um som de qualidade E tendo como premissa, como base para isso, a mistura Isso me agradou muito Eu quero saber que vocês, não, eu quero que vocês me digam O que é mashup? Porque todo mundo fala disso, mas ninguém sabe exatamente o que é O que é o mashup? O mashup nada mais é que uma técnica de DJ já bem antiga De unir duas músicas em uma só Juntar duas canções, remixar elas e transformar elas em uma só É o que a gente tenta fazer ao vivo Não, vocês não tentaram, vocês fizeram, né? Agora, é difícil fazer mashups, na minha visão, sem causar estranheza O que você acha que o público mais gosta de ouvir nessas combinações que são irreverentes? Quando a gente começou a brincadeira, na verdade, a gente trouxe para o mashup ao vivo Misturando a música internacional com alguma coisa da música sertaneja Que é a música, aproveitando o gancho da música sertaneja em evidência Isso a gente conseguia, no nosso trabalho pop, mostrar para o público do sertanejo Conforme o trabalho foi crescendo, a gente foi trazendo essas misturas Um pouco da música brasileira, do pop, do rock Para dentro das misturas, junto com as músicas americanas também Olha, eu gostei muito dessa história, até porque é o seguinte Hoje, você tem duas opções no Brasil em relação à música, né? Você tem sertanejo ou sim É verdade Você não tem alternativa hoje, gente Sabe, ficou uma coisa... Você tem que ter uma alternativa qualquer Tá, MPB, nós temos aqui, às vezes vem alguém de rock, faz Mas se não for isso, é funk É, porque tudo se caracteriza de uma coisa que o brasileiro hoje está pensando assim A música sertaneja é uma coisa legitimamente brasileira O rock é gringo, não sei o que, o pessoal muito fala isso Mas o que é música sertaneja? Os nomes já dizem Música que é feita no sertão, música que é feita no interior Você faz uma música na cobertura de Ipanema ou aqui no alto da Venda Paulista Cadê o sertão nessa história? É uma música romântica, mas que tem uma cesta Tá certo? A gente que é músico sabe Tem uma cesta, tem um acorde para cantar em dupla E chama de sertanejo Não é sertanejo E os refrões fáceis, né? Exatamente Sertanejo é coisa que o Almir faz É coisa que o Renato Teixeira faz Que o Serjão faz Isso aí é sertanejo, né? É, a galera lá do nosso estado É, gostei dessa história, viu? Tem mais, não? Tem mais, tem mais Então o Tio Rony está aqui aplaudindo vocês Vamos fazer uma brincadeira Estou ouvindo aqui 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 Música Música E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo A CIDADE NO BRASIL Bacana Muito legal, pô Daniel, adorei a sua história Léo, meu velho, se você tá com tudo, não tá prosa, hein? Gostei muito Ó, se tiver alguma coisa errada, vocês me corrijam Dia 11, Dourados, é isso? Exatamente Mato Grosso do Sul Recife também? No dia 11, Mato Grosso do Sul Paris Uberaba Nossa Eu fiz Santo Antônio de Pádua, Palma de Maiorca No meio do Mediterrâneo Uma coisa pior Eu fiz Marília Fortaleza No mesmo dia Você que era só naquela época É, hoje Socorro Então, ó Em Recife e em Dourados Primeiro em Dourados E depois em Recife Isso no dia 11 É, no Recife é um evento que chama Aviões Beat Nós Junto com Aviões do Forró do nosso amigo Xande Lá de Fortaleza Legal Bela cidade, Fortaleza, né? Dia 12 vamos estar em Fortaleza Dia seguinte, tá? Dia 18 em Berlândia 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 E dia 25 em Cuiabá Nossa, como trabalha 26 em Campo Grande 27 eu passo pra fazer o vale Isso Obrigado pra você Prazer, Rony Muito obrigado Léo, olha aqui, ó O espaço Olha ali, ó Prazer imenso estar aqui Meu Pode ter certeza Programa lindo Assisti muito antes de vir Estava ansioso pra vir conhecer Pra te conhecer Prazer, viu? Eu quero aproveitar que você está aqui, Léo Eu tenho um filho também, Leonardo Mas o seu filho dele é Léo Deve ser Leonardo também ou sou Léo? Eu sou Leandro Ah O irmão dele é Leonardo Ah, eu tenho um filho chamado Leonardo Que é Léo também Que é música, cantor como você Ele foi homenageado ontem pelo irmão meu Que é o Fausto E o Fausto acompanhou toda a gravidez A barriga da Kika Botava o ouvido Falava e não sei o que e tal E de repente fez um bota fora pro meu filho Num jantar na casa dele Na segunda-feira passada E foi uma coisa meio emocionante e tudo E ontem ele falou O meu Léo tá indo embora pros Estados Unidos Porque aqui bateram todas as portas na cara dele Como músico E apareceu a oportunidade lá Nos Estados Unidos é outra coisa, né? O cara é escolhido Esse cara é maravilhoso Traz Aqui, pau nele Legal Sucesso pra ele Deus abençoe Deus abençoe mesmo Porque sucesso aqui não vale nada Vale a grana que você tem pra pagar pros caras Não é correto? O mercado é muito difícil É, perverso no mínimo, né? Verdade Mas vocês tenham todos sucesso Fausto, meu brother Ó, amo você, meu irmão Obrigado pela força Dá pro meu filhote Valeu E aí, ó, o que você tem a ver? Salve E aí, ó, o que você tem a ver? O que é isso?